Música Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo do Seaprova, Gordinha! E hoje, Gordinho, o que a gente vai trazer para os nossos amigos? Hoje nós vamos trazer para vocês Cookies da Chips Ahoy A primeira delas, Gordinha, é Red Velvet Olha só, essa aqui é nova, que saiu, lançou recentemente E olha só que interessante A bolacha, quando a gente abrir, vocês vão ver A segunda bolacha é de Rises Olha só, gente, vamos lá? Vamos! Já senti o cheiro Oh, uau! O cheiro está gostoso, agora vamos saber se é bom, né? Aqui, galera, olha só Ela é toda vermelhada E as bolinhas brancas Que seria, tipo, a cobertura Do bolo do Red Velvet Exatamente Olha como é por dentro, eu abri elas para vocês verem Não sei se está dando para ver Sinto muito, amor E é só isso que eu vou comer dessa bolacha Vamos lá Sinto muito Normal Normal Coisa linda Gente, não tem nada dentro É tudo pretinho mesmo Eu vou tirar só um pedacinho Que é isso que eu vou comer Vamos lá, gordinha? Tchau! Eu queria mais, velho Tira daqui Tira daqui! Bochecha Oi O que você achou? Eu achei incrível Agora é nossa vez Me dá hábito, tá bom? Tá bom Depois da bochecha ter falado a opinião dela Você, gordinha O que você achou de cada uma E as notas? Primeiro eu vou falar da bolacha Red Velvet Eu gostei Gostei muito Ela era bem mole e gostosa E no meio tinha um recheio cremoso O sabor era igual ao sabor do bolo Red Velvet Eu gostei Eu dou 5 pipocas para essa bolacha Agora A cookie de Reese's Eu gostei, gostei Mas eu não achei tão saborosa quanto a bolacha de Red Velvet Isso é um milagre Chocolate? É Eu não acredito que eu falei isso mesmo Mas eu gostei Eu gosto de chocolate Eu gosto de peanut butter Eu gosto de tudo desse tipo E pra essa bolacha eu dou 4 pipocas e meia A minha opinião é primeiramente da Red Velvet Eu achei gostosa Assim como a Abby disse Ela sim é macia mesmo Parece que você tá comendo o bolo Eu não comi bolo Mas parece que você tá comendo um bolo O recheio é gostoso E eu dou 4 pipocas para a Red Velvet Só isso? Só Ele não sabe o que é bom A de Reese's Eu curti Mas como a Abby disse também concordo Ela não lembra tanto assim o chocolate Também é macia E geralmente cookies pra mim tem que ser crocantezinha Mas eu achei muito mais gostosa a da Reese's do que a da Velvet Então eu dou 5 pipocas para a Reese's E gordinha Aonde compramos essas duas cookies E o valor? Essas cookies foram compradas na loja Walmart Por R$1,98 cada uma Rapaz, compensa em Com certeza Vamos comprar mais De vários sabores Pra comer todos os dias É, ela realmente Quer cagar com o meu regime Cada pacotinho desse Vem aproximadamente 18 Certo? E esse foi o vídeo Galera Só avisando pra vocês Que ontem saiu um resuminho Na sexta-feira Vai sair mais um pra vocês Tá aparecendo em todas as nossas redes sociais Sigam lá pra vocês não perderem Os próximos vídeos E também tudo que a gente posta No nosso dia a dia Porque se você tá chegando agora Esse canal não é só mostrando comidas dos Estados Unidos E sim também mostramos a nossa vida E muitas coisas mais Se você gostou deste vídeo Deixa seu like e favorita Compartilha com todos os seus amigos Nas redes sociais E se você chegou agora Clica aí nesse botãozinho vermelho Para não perder os próximos vídeos E também galera Tem um sininho No seu smartphone Vai lá ativar ele Ou se você tá pelo navegador Também agora tem o sininho Então aciona lá E assim você não perde nada Nada, nada Porque o YouTube Só envia se você Clicar esse botãozinho lá Do sininho Tem que clicar Não tem? Clica aí Clica 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 Clicou? Não clicou ainda não? Então clica menino Ou menina É Então é isso galera Muito obrigada a todo mundo Vocês são demais Família fofa maravilhosa Tamo junto Misturado E cookies Eu não posso comer mais coisa Chora não Tristeza Coração Mameio Tchau 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 Tchau